Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Ken Foglu Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu já peço que se você se inscreva, dê um like, curta e compartilhe Pra outras pessoas conseguirem encontrar o vídeo Se essas pessoas estiverem com problemas ou dúvidas Eu simplesmente tenho interesse em vocês acharem bom O vídeo de hoje é um vlog bem diferente Vai ser um pouco demorado, que eu vou explicar algumas coisas aqui Sobre a questão de lojas e luvas de goleiro Então, já deixa o like no vídeo aí Já se inscreve se não for inscrito Curte e compartilhe lá no Facebook também E se quiser me seguir aí no Instagram, fique à vontade No Twitter também, os links estão na descrição aí Lembrando galera, que todos os links para as lojas que eu vou estar comentando aqui Vou estar falando aí sobre comparativos de algumas marcas Não vou entrar muito em especificação das luvas Nem o tipo de palma e etc Vou só indicar algumas marcas em relação ao que eu pesquisei E custo e benefício, beleza? Sendo também algumas lojas aí estrangeiras, tá bom? Então, quanto a isso, não se preocupem, não fiquem malucos, tá? Bom galera, vamos lá então O que que acontece? Pra você comprar uma luva hoje Existem algumas marcas, tá? Eu vou começar aqui com o site da Proluva E a marca da luva 8-O, tá? Que é a HO, que todo mundo conhece por aí, beleza? O que acontece galera? Eles entregam no Brasil O melhor custo e benefício até o momento Que eu encontrei aqui foi a luva deles Por uma série de fatores, tá bom? Dentro do Brasil O custo de frete e tudo mais A qualidade de luva deles E a questão de muitos elogios realmente Pra essas luvas da HO, tá? Isso eu achei bem bacana, assim, bem legal Além, é claro Das reviews e da tipagem de corte bem diferenciado, certo? E também com sistemas Que eu vou tratar aqui como SSG Ou Super Soft Grip, tá? Onde, o que que acontece? É uma tecnologia que tá na maioria Ou compatível, né? Das luvas Pra questão de grip O que eu achei mais legal, assim É que é um site, assim É, semi-completa Eu já vou explicar porquê Porque todos os sites que eu vou mostrar aqui Eles vão ter algumas falhas, tá? E esse daqui é só vende HO, tá? Só essa marca E eles tem os comentários aqui Não sei de qual ano que é esses comentários Porque eles não deixam aqui Imagina, um comentário de 2014 E outro de 2016, etc Entrei na página do Facebook deles Eles não me responderam Mas não tem nenhuma reclamação Não reclamo aqui Então por isso que fica aí Essa questão, tá? O site deles aqui Você tem uma questão bem interessante Sobre que tipo de luva que você vai desejar Se é campo Aqui na categoria Eu não mexi em nada Né? E a questão de corte aí Que você tenha interesse Você pode ir clicando aqui E filtrando, etc Beleza? É... E também a questão de proteção Só que existem alguns modelos aí Pelo outros sites Que eu vou mostrar pra vocês Que vendem um pouco mais caro E às vezes um pouco até mais barato Tá? Mas não contém aqui É... Demais problemas Com relação a questão do tamanho Né? Alguns sites como Da própria OHO Ele informa que o número 10 Aqui você tem 21 centímetros da sua palma Até o primeiro risco Ou ao começo da inclinação É... Da sua mão, tá? Você vai olhar pra tua mão Vai ver que tem ali Dois riscos no punho Mais ou menos Um risco mais próximo Quando você faz Deixa eu ver se eu consigo mostrar Na câmera aqui pra vocês Quando você faz assim, ó Com a tua mão Você percebe que Ela vai ter aí Acho que eu não vou conseguir Mostrar aqui pra vocês Pera aí Deixa eu ver Acho que é esse cara aqui, ó O que que acontece? Tem um risco, tá? Aqui na minha mão Vocês estão vendo aqui, ó Tem esse risco aqui, tá? O que que acontece? Esse primeiro risco, galera É o equivalente A essa questão De você medir Tá? Deixa eu só arrumar a câmera aqui Beleza Esse primeiro risco aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Eu tenho dois riscos Quando você dobra a munheca Aqui, quando você dobra o punho Você tem esse primeiro risco E tem esse outro risco aqui de baixo Tá? Você vai se basear pelo risco Primeiro, beleza? Então vamos voltar lá O que que acontece Quando você acha alguns sites Que, digamos assim É... Tem um diferencial Ou algo estranho Que nem Aqui, meu punho Ele realmente dá 20 centímetros e meio Aí eu pensei Ah, vou arredondar pra 21, né? Então aqui nesse site Dá o número 10 Porém, em outros sites Tá? Como a marca Rinat Né? Ou Rinate Certo? O que que acontece? Eles não Não tem a questão É... De tamanho Tá? Então eu tenho que geralmente Colocar que eu sou tamanho 10 Por quê? Porque pode ficar justo E pode ficar um pouquinho maior O número 10 pra mim O que não é De veras ruim Tá? Mas é sempre bom Sobrar ali Uns 3 milímetros De dedo Né? No topo do seu dedo Das luvas que você calça Certo? É sempre bom Sobrar Beleza? Então assim Eu vou deixar todos os links Aí no comentário Como eu falei pra vocês É... A marca que eu gostei muito Assim Achei bem legal Assim Em questão de custo-benefício E preço E... É... Gripe também É a Rho Né? Ou a... O H.O. Né? Que eles falam, né? Que é HBO Mas é HBO só Aí depois aqui É... Vem a Rinat Tá? Com essa... Com essa questão Eles tem o próprio site deles Né? Onde você pode estar fazendo a compra Só que tem muitos modelos Que são devido a cor Então você vê muita repetição Dos mesmos modelos É... Tem uma questão de qualidade Que eles explicam Geralmente Com relação ao grip Da luva deles Só que eu achei assim As luvas mais Entre essas tops Né? Que se pode dizer Sem dizer Elas são muito caras Tá? Uma luva de 429 reais Supreme É... Equivalente A uma Xtreme Da... Da... Da H.O. Né? Que custa tipo 300 reais Tá? Então você vai pagar Tipo 100 reais a mais Praticamente 130 reais a mais Além do frete E etc Por uma qualidade Equivalente É claro que eu não estou aqui Para ser fanboy Da Rinat Nem da H.O. Né? Nem nada Tá? Da H.O. Né? Mas eu achei bem salgado Assim A questão da... Da Rinat Tá? Achei bem salgado mesmo Mas daí Vocês tem que ver O que que fica melhor Para vocês Lembrando que É... A questão Do modelo Ser Supreme Assimétrica Fênix Tá? Uno clássico E etc E etc E etc Fica realmente A critério De vocês pesquisarem O que que vocês Preferem Tá? Aqui ó Deu um erro no site É... A questão de filtro Também assim Eu achei meio pobre Tá? Você pode colocar A questão do... Do preço aqui Colocar do maior para o menor Mas que nem vocês viram Eu cliquei na parte De tamanho Para filtrar Ele simplesmente Né? Volta aqui Tipo Whatever Entendeu? Isso eu achei meio Estranho e complicado Porque assim Eu quero o tamanho 10 Quero que filtre pelo tamanho 10 E buga o site e volta Não sei se Esses daqui São só os tamanhos 10 Né? Mas coloca assim Do maior para o menor preço Então não sei Mas enfim A Egotico É uma marca Um mundo Dos modelos Bem bons Da Rinat Mas não vou falar disso Nesse vídeo agora Tá? Então Vamos continuando aqui Nessa sequência De marcas Ok? Outra luva também É a Reusch Ou Reusch Ela tem site próprio Também Né? Só que O que que acontece Ela é uma marca muito boa E de novo Os preços estão lá em cima Tá? Boa qualidade Boa durabilidade Lembrando que Durabilidade depende Se você começa a cair muito Com a palma da sua mão No chão Só que Os modelos mais básicos Da Reusch Pelo menos Os que estão no site Ok? Eles já estão Com o preço Acima dos 200 reais Tá? Então assim Enquanto você compara A questão de preço É... De um modelo Bacana Até pra questão É... De treino Da... Da... OH Né? Que seria aqui A TURCH Cadê? 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 O solo da TURCH É híbrido É que aqui eu coloquei Por híbrido E coloquei o tamanho 10 Ele não vai ter meu tamanho Mas enfim Você encontra aqui Modelos de 179 reais Tá? E se eu tirar A questão do tamanho Ou se eu tirar A questão do corte Também aqui Que atrapalha bastante Né? O que que acontece? Deixa eu voltar Com o meu número aqui É... Você acha por 129 Tá? Que esse é um dos modelos Aqui que eu achei Bem interessante Mas eu gostaria muito Do SSG Gota Tá? Que é 179 reais Eu acho que Independente do preço Que você pague Numa luva Às vezes Se você não cuidar Vai estragar Não adianta você ter Uma luva de 500 reais Ela vai durar 2, 3 jogos Cara E vai ser destruída Ok? Então é bem complicado Existem luvas pra treino Tipos de palmas Mas isso vai ficar Pra um outro vídeo Se vocês desejarem Colocarem nos comentários Aí Então de novo Rewatch entrega qualidade Só que o custo É muito elevado Tá? É... Outras demais lojas Aqui A TK Sports Onde É... Mostra aqui É... A luva da marca O HL Sports Só que o que acontece Só tem luva cara É sério As luvas Tipo É muito alto E não tem demais luvas aí Eu não encontrei Em determinados sites Tá? Tem também A loja do goleiro Onde mostra realmente A UHL aqui Mostra mais luvas Só que tem alguns modelos Ali que eu achei Infelizmente Um pouquinho Mais básico Assim Até a questão Do latex Tá? Mas existem luvas Pra treino De baixo valor Mas Novamente São luvas infantis Então não adianta Porque vai Ser número 8 Então Whatever Tá? É... Lembrando que alguns sites Podem apresentar Ou aparecer É... Uma medição Um pouco Diferente Com relação ao tamanho Tá? É... Aqui Não... 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 Teve diferenciado Mas... Vocês vão ver mais à frente Que vai ter um outro tipo De medir O tamanho Tá? Que nem aqui Algumas... É... Indicações Informam que realmente Você tem que medir O seu dedo Até seu punho Tá? E o número 10 É pra 21 centímetros Você sempre arredonda Se tiver 0,5 centímetros Que nem o meu Deu 20,5 Na fita métrica Tá? Então eu arredondei Pra 21 Ou seja Deu tamanho 10 Que são 10 polegadas Beleza? Então que isso fique bem claro Alguns sites também Mostram esse tipo De palma Aqui ó Quando você vai medir Falar Você vai lá Porque ó O 10 é 20 Se eu calço 20,5 Esse daqui vai ficar justo Não tão justo Mas vai ficar justo Mas tudo bem Que é melhor do que ficar É... Às vezes sobrando muito Tá? Se eu pegasse uma 11 Por exemplo Então às vezes Quando você tá num site Da marca Que nem assim Eu tô aqui no site Da Rina Tá? Só voltando um pouquinho Aqui tem a questão do tamanho Mas aqui não informo Tem várias especificações Da luva Pra você saber se é boa Ou não Né? E às vezes não necessariamente Tipo Ah, vou colocar várias coisas E coloque A marca Da luva Galera Por favor É... No... No YouTube Cara E veja se existe Review dessa marca Tá? Então beleza A OHL Você viu Vocês percebem que não tem sites Mas acaba achando Na loja do goleiro .com.br E cara Os preços assim São bem elevados Tá? Existe óbvio Aqui Uma luva de 159 reais Mas se eu for analisar A questão do latex Dela Né? Se comparado Com O sistema De 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 diâmetro Da palma Etc Né? Que nem aqui A palma É latex misto Ou seja Ele não é 100% latex Ele tem poliéster Ele tem PA Tem PU Tem borracha Tem nylon Misturado Na sola Isso acarreta Que as vezes No molhado Pode ficar melhor Melhor Tá? Alguma Algumas palmas mistas Quando você joga No molhado Realmente O grip Aumenta muito Tá? Mas enfim Depende de marca Para marca Tá? Outra marca Também aqui É a poker Marca famosíssima Mas eu só achei Via Botoli Sports Tá? Lojas aqui no Brasil Em algumas lojas gringas Não achei E também na própria loja Da poker Poker.com.br Tá? Ou poker.com Onde o que que acontece? Ele simplesmente informa Se você quer ser um revendedor E eles não informam os preços No site deles Então fica bem difícil Você ter uma base Infelizmente A poker Ela geralmente tem os selos Silver, gold e bronze Sendo bronze Mais para a questão De você Simplesmente Tratar Com luvas de treinamento A poker Ela disputa Ali por custo e benefício Diretamente Com A A A Rolta Então o que que acontece? A roll Disputa por questão De preço A qualidade É muito boa Eu vi Essa seção da review E ambas tem Super Soft Grip Car Que é a palma Que tem uma melhor aderência Melhor conforto Dentro da luva Tá? E ela sempre tem As especificações Bem Pareios Independente Do tipo De palma Se seja Flat Se seja Uma palma Finger Roll Finger Finger Roll Nossa Trocando aqui As palavras Tá? Então Ou se seja Uma palma Híbrida Ok? Lembrando Que nem O que que acontece Nas luvas da poker Ela já tá há anos Aí no mercado São luvas Que o selo Acaba garantindo O tipo De De busca A hora que você quer Fazer alguma coisa Diferente E aqui Novamente Mostra A questão Do tamanho Que legal Entendeu? Então Poker também Pra mim No caso Se eu for usar Vou ter que usar Tamanho 10 Então assim Algumas luvas Realmente é interessante Você comprar Do mesmo número Ela pode ficar No máximo Justa Se ficar muito apertada Tenta pedir a troca Tá? Aqui Roll Finger Se eu não me engano Esse modelo aqui E nos sites O que que eu Acabei não achando Da poker É híbrido Tá? Eu acabei Não encontrando Essa questão Aqui Pra luvas Da poker Até Porque preço Se eu for diretamente No site Deles Fica meio ruim Tá? Então eles tem luvas Pra treino E luvas Pra jogo Oficial Tem sempre O corte Full Que nem Vocês acabam Percebendo Então eu acabei Não gostando Muito disso Tá? Mas não é De veras Ruim Ok? É mais uma questão De gosto É coisa Particular mesmo Então É paciência Tá? O que que acontece? Veja um review Se você tem interesse Em comprar Alguma luva Eu gosto mais De luvas Com detalhezinho azul Ou luvas azul Com algum detalhe Preto Ou detalhe cinza Tá? Então aqui da poker Nenhuma me interessou É Eu vejo algum detalhe Mais puxado pro azul Porque eu gosto Né? Minha cor favorita E tal E eu puxaria É Essas cores assim Pra É Da poker Se eu tivesse aqui Alguma do meu interesse No momento É que eu não vejo Nenhuma que Seja Bonita assim Pra mim No meu gosto Então Eu passo É Batido Beleza? Vou deixar também Esse site Aí No negócio Outro site Gringo Aqui Galera Que eu achei Bem Interessante Assim É o Go Goin Ou Ficou ali Goalim Ou Goalim Tá? O que acontece? É Ele aceita Paypal Só que ele é um site Na Espanha E demora Mais ou menos 15 A 20 dias Pra chegar Aqui Hoje é dia 6 Então Vai só chegar Em 20 de abril Mais ou menos Tá? E A questão de Guia de tamanho Deles É meio Bugada Antes Tava certo Tava aqui O finger Aqui E agora Tá a circunferência Da mão Cara Minha mão Ela é magra Eu tenho a mão magra Se eu for fazer É Um diâmetro Da mão Mesmo que eu Estique Ela o máximo Que eu Que der Que o Interesse Tem uma Fita métrica Aqui Vai dar Tá Vou esticar Aqui Ó 22 cm Ou fecho A mão Aqui Vai dar 22 cm Cara 22 cm Vai dar Número 8 Eu não tenho Como comprar Uma luva Número 8 Ela vai ficar Muito pequena Então Eu fiquei Meio assim Porque eu já vi Em outros sites Que mede do dedão Até a base Do punho Tá E Nesse site Aqui Você consegue Ver Deveras marcas Ok E consegue Colocar um filtro Até um pouco Melhor Tá Onde tem O preço maior Eu vou aqui Filtrar Vamos ver se tem Já hoje Ele tá funcionando Melhor Mas enfim Vou filtrar Aqui pela OHO Por exemplo Os preços Da OHO Que nem lá No site Aqui mostra R$ 173 Tá Uma luva Aqui no site Até com Frete Né Que é a Xtreme Aqui Ela tá R$ 290 Cara R$ 300 Vai sair Por R$ 310 Tá No site Gringo Aqui Provavelmente Se eu fosse Comprar Adicionando Sexto E etc Eu ainda Não comprei Nada aqui Por este site Ela aqui Tá em forma Que tá com Desconto Cara São praticamente R$ 120 Cara R$ 150 É R$ 150 De desconto Porque vai dar R$ 320 Com frete Provavelmente Eu vou pagar Aqui no máximo Do máximo Dozentão Com frete Nessa Luva Aqui Do site Gringo Que vai demorar 20 dias Pra chegar Tá Mas isso Se vir Não Eles tem Ali Tudo certinho E etc Entendeu Então eu já tenho Uma ideia Aqui Tem até imagens Melhores Esse é o tipo De corte Que eu gostaria Mas ele acaba Pegando E raspando Aqui em cima Na ponta Do dedo Mas enfim Depois cola Com o super Bom dele Já era Mas tá É Aqui bem interessante O preço Via correios Cara É bem Doido Isso Tá Porque ele já Detecta Tudo automático Então vai Sai Mais Dezoito Reais Cara Pra eles Me entregarem Bem louco Bem louco Então assim Como que eu consigo Pagar aqui Por Paypal Eu não tô logado Aqui no site Mas eu consigo Pagar por Paypal Mastercard Cartão Express Visa E é tudo Cartão Internacional Ok Teve um brasileiro Que comprou Aqui A guia de tamanhos Aqui também Tá bugada Tá desse jeito E Eu não lembro Qual modelo Que o cara Comprou Porque eu vi Isso há Dois dias Atrás E o cara Falou assim Cara Chegou a luva Aqui no Brasil Os cara Entregam A luva Aqui no Brasil Eu achei Bem fantástico Tá Eu descobri Aqui o Por que Que tá A questão Do número Porque eu tô Colocando Dez e meio Aqui no número Então ele só Vai dar marcas Vai dar tamanhos Que tem Mas ele tem Mais marcas Aqui Tá Tem Reusche Tem OHL Tem da Umbro Tem da Rinat Tem da Puma Tá Que a Puma Seria a próxima Que eu ia falar O que que acontece Galera No site Da própria Puma Tem poucos Poucos Modelos Tá E Só tem Tipo Evo Power Etc E na Puma O que que acontece Quanto o menor Número Da questão Do grip Mais aderência Tá Então se você Comprar uma Uma Puma EvoSpeed Aqui 3.4 E comparar Com uma EvoSpeed 1.4 A 1.4 Vai ter Mais Aderência Tá Mas isso Não desmerece A Puma Em nada Em marca Etc Beleza Só deixo Terminar De filtrar Deixar Em 10 Aqui Porque eu deixei 10 e meio Tipo O 20 e meio O 10 e meio Aqui Colocar na palma Entendeu Mas aqui É só se tiver o número Ele filtra bem Entendeu É legal Porque daí você não fica desesperado Esse site aqui É um site Green Que acabou ficando Nessa questão De ser muito mais barato Tá Que nem aqui Uma OHL Eliminated Super Grip Tá Ela tá 285 No site Green Que provavelmente Vai sair 300 reais Então em vez de eu comprar Aquela 8.0 lá Eu vou simplesmente Chegar aqui E comprar Uma dessa Se eu conseguir Fazer a transferência Para o meu Paypal E pagar alguma coisa Porque assim Se eu for transferir Uma grana Para o meu Paypal O que que acontece Eu tenho que gerar Uma fatura Para mim mesmo E eles cobram Lá cerca De 8% Em cima do valor Então se eu Vou transferir Ali mais ou menos 300 real 300 reais Tá Para o meu Paypal Então 300 reais Vezes 8 Divididos por 100 Eu vou aí Perder 24 reais Tá Então eu vou ter Mais ou menos aí A grana 280 Cara Com 280 Eu não consigo Comprar uma luva Dessa Então tem que Colocar ali 350 reais No Paypal Porque o Paypal Vai pegar um tanto De grana A mim Mas daí Paciência De contrapartida Também existem Luvas muito boas Da Adidas Só que Adidas Só tem Whole Finger Eu acabei achando Isso meio estranho O milímetro Dela é 3 milímetros Então você sente Mais a bola Não machuca Tua mão Nem nada Mas você acaba Sentindo mais O contato com a bola Porque a espessura É diferente Tá Falando aqui Da marca Da Adidas Entendeu Outra coisa também Você pode encontrar Aqui Descendo mais Preços menores Isso eu achei Muito legal Indo até a base Aqui pra ver o menor Do menor Dos preços E as vezes Pega assim Luvas De modelos Com grip Muito alto Tá Então assim Por que que eu não compro Três luvas Assim Porque eu vou jogar Mais Amador Não vou jogar Nenhum campeonato Depois quando for jogar Deveras campeonato Eu compro uma luva Né Que eu tenho a Super Soft Por exemplo Tá Então tem vários modelos Aqui do meu tamanho Que eu poderia estar comprando Só pra questão de treinar Por exemplo O Turf A Palma Turf Que é pra aguentar o sintético E tal Só que ela é toda em negativo Da OH Né E pronto Posso comprar Tipo uma dessa Uma Comfort Aqui Whole Finger Da UHL Né E pronto Que nem eu falei Comprar um modelo Que eu acho interessante Que eu já tinha É Vontade Que era A HO Da Gota Tá Nem sei se eu vou conseguir Achar o modelo aqui Mas seria mais ou menos Isso daqui Só que é híbrido Que eu quero Aqui acho que Nesse site gringo Não tem nem O tamanho Que eu desejo Mas enfim Ou uma da RINAT Por exemplo A Symmetric 2.0 Que é Um excelente Grip Também Tá Por 148 reais Se eu conseguir transferir Vai ser tipo Por 150 Então esse site gringo Aqui Cara Seria Bem interessante Também Vou deixar O link Aí Pra caso Vocês queiram saber Sobre a questão De Palma Ou DuraSoft A questão Do Rogue Profile Que é usada Nas Turf Tá Sobre o que Que é o O SSG Que é o SuperSoft Grip Ou DuraGrip Tudo mais E também Aqui A questão De Palma Extreme É a questão De Palma Duo Ou Ultimate Control Tá Que isso daqui Tem geralmente Nos modelos Mas isso daqui Se vocês quiserem É se vocês quiserem Ver Depois Eu acho Que ajuda Bastante Tá Sendo Digamos A Extreme Grip Cara E a SSG Cara São as Top Tá Em questão De grip E de durabilidade Tá Combinado Entendeu As vezes As vezes Na Nike Tá E assim A Nike Não muda Ela tá sempre Com a mesma Base Sempre Com a mesma Tipo De Palma Entendeu Então assim Não tem muito O que falar Se é ruim Se é bom Cara Você vê uma review O produto da Nike Realmente é muito excelente Tá E o custo Benefício dele É aquela questão Cara Você paga E você leva E é É normal Entendeu Aí aqui o cara Já falando Como sempre Se diferencia Da Nike É questão De desgaste Do forro interno Do forro externo Deixando a produtora Com aparência Diferente O grip Bom Mas pouco grave Mas é aquilo Vai muito Tá De como você usa A tua luva Ok Se você usa A luva Geralmente Pra treino E você Cai errado No caso Você cai E fica colocando A palma no chão Tua luva Vai desgastar Muito mais rápido E vai esfarelar Então não tem como O pessoal Evitar isso Tá Não tem como O fabricante Ser culpado Por uma coisa Sua Entendeu Acho meio injusto Mas enfim Se durar uma luva Seis meses Tá ótimo Entendeu E a puma E a puma Ela tem qualidade Tem luvas De baixo custo Luvas de médio E de alto custo Só que aquilo É isso e pronto Acabou Entendeu Você não tem O que reclamar Tá Então assim Se você joga Campeonato Vai Evapor Grip 3 Ali Se você jogou Amadorzinho Ali Mas cara Vai A Nike Match Ali Pronto Entendeu Ou até Pega pra treino Uma outra De 79,90 Pode comprar Até direto Pelo site Da Nike Não tem problema Ok Aí tem outro Site Gringo Aqui Gringo Que só aceita Dólar Cartão Internacional E provavelmente Paypay Que é o ProDirect Soccer Vocês viram Que não tem Relação De tamanhos Aqui Na questão Aqui Existe Uma Tabela De tamanho Aqui Desculpa Na questão Da Nike Mas O que acontece Não sei Por que Entrou Aqui Meu Deus Entrou Aqui Bola Basquete Meias Calçados Tem uma Relação Meio Estranha Aqui Acessórios Não tem Luva Entendeu Homens Não tem Luva Aí não tem Muito O que fazer Entendeu É Relação De tamanho Mas Como é Que você Vai Sendo Que você Quer Tipo Ver Luva Entendeu Então Não tem Essa tabela Deles Aqui Ficou A desejar Mas De novo Vai Pro tamanho Que você Já Já tem Uma Noção Do Seu Porque Ele Não Explica Como Eles Medem Aqui Voltando Ao Site Aqui Gringo Pro Do Pro Aqui Só Tem Dólar Mesmo Tá Então O que Acontece Você Tem Aqui Vou Só Pegar Um Exemplo Vários Tipos De Cortes A Mais Da Nike Sendo Que No Próprio Site Da Nike Não Tem Então Você Acaba Pagando Em Dólar Acaba Saindo Triplo Do Preço Do Que Estaria Só Com Flat E Você Vê Ali O Tipo De Tecnologia Empregada E Tudo Mais Se 3 Vai Dar 240 Reais 250 290 Né Hibrid Hall Flet Aqui Hall Negativo Né Vá Por Grip 3 Reverse Fit Promotion Então Assim É Bem Interessante Vocês Darem Uma Olhar Vocês Têm Cartão Internacional Pra Ver Se Vocês Querem Comprar Aqui Tem Fotinhas Também Achei Bem Interessante Aí A Nike Sempre Produtos De Uma Excelente Qualidade Tá Grip 3.0 Você Não Precisa Entender Um Pouquim De Inglês Tá Outra Situação É Que Se Você Entrar Nesse Site Você Vai Aqui Em Sale Né E Nesse Sale Aqui O que Acontece Você Vê Promoções Tá Então Você Vai Ver Todas As Luvas Ou Que Se Tá Olhando Ali Que Tiver Em Promoção Beleza Aí Você Seleciona O Que Se Quer Ali No Cas Ali Você Quer Luvas Né Aqui Gol Keepers Gloves Tá Luvas De Goleiro Em Inglês Traduzindo Letralmente Até As Recomendar E É Claro Você Pode Pegar Aí Os Preços Do Maior Para Menor Daí Você Já Tem Uma Noção E Ver A Quantidade De Desconto Que Deu Eles Não Tem Aqui É A Questão De Filtragem Nem Tem Aqui O Tamanho Né Ah Que Base Da Cor Eu Que Né Falei Que Era Uma Cor Azul Entendeu Aí Você Vai Vendo Ah Esse Modelo Aí Você Vai Atrás Saber Se A Palma É Boa Se A Palma Não É O Grip Etc Você Vai Primeiro Pelo Desenho Do Negócio Etc Etc E Etc Beleza Aqui Também Tem Outras Marcas Como Roche Tem HL Também Tem Da Adidas Que Eu Já Falei Lá Adidas Cara Ela É Um Pouquinho O Preço Salgado Tá Mas Enfim Outras Situações Também Tem A NGA Soccer Brasil Que É Brasileiro Tá É Eles Fabricam Luvas Próprias Igual A OH Assim No Caso Eles Fabricam Eles Vendem Só Pelo Sites Deles Então Pode Ser Uma Marca Desconhecida E É Um Preço Um Pouco Que Eu Achei Aqui Tabelado Tá Eu Achei Bem Estranho Essa Questão Do Preço Ser Sempre A Mesma Coisa Porém Eu Tava Dando Uma Olhada E O Latex Natural Alemão Que É O Melhor Latex Que Existe No Momento Aí Tá Pra Fabricação Então Eu Achei Essa Questão Assim É Uma Luva De 200 Reais Mas Tem Um Latex Bom Pra Caramba Só Que É Um Poco Geralmente Menor Do Que Você Pode Estar Acostumado Ali Porque Eu Preferia Luvas Com 1mm A Mais Ou Ou Seja 4mm Por 3mm Sendo Assim Eu Tenho Meio Centímetro De Conforto Mas Enfim Não É Algo De Se Espantar Tipo A Mulhequeira Tá Dentro Do Do Tamanho Fechamento Com Tiras Dessa Manera Aqui E Tem Fechamento Por Pode Estourar A Ponta Do Seu Dedão Na Sua Luva Que Latex É Sensível Mas NGA Eu Vi Algumas Reviews Que Tá Recomendada Também Eu Vou Deixar O Link Então Seriam Isso As Lojas Que Estou Pesquisando E Eu Vou Ver Qual Seria O Melhor Costo Benefício Sendo Que Eu Digamos Assim Transferir Para Meu Paypal 350 Reais E Ficar Com 330 Reais E Perder 20 Reais Sendo Que Cara Você Vai Fazer Isso Só Para Pegar Duas Luvas No Estrangeiro Entendeu Porque Cara Com O Valor Que Está No Brasil Aqui 200 Reais Aqui Finalizando O Víde Se Gostou Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal E É Isso O Víde Pegar Lá Eu Queria Uma OH Aqui Tem A Xtreme 173 Reais Que Vai Dar Mais Ou Menos Ali Eu Vou Ficar Com 100 Reais O Que Eu Consigo Comprar Mais Com 100 Reais Eu I Pegar A Xtreme Da OH E Eu Não Sei Se I Pegasse Da O OL Mas Provavelmente Não Deixa Só Lembrar Qual Que Eu Escolheria Se Eu Fosse Escolher Ah Lembrei A Turf Também Algum Modelo Turf Seja Provavelmente Essa Daqui Achei Então Cara Você Tem 97 E 95 Mais O Frete Vamos Ver Aqui Se Ele Vai Calcular O Frete Aqui Guia De Tamanhos É Guia De Tamanhos Você Ignora Aqui Tamanho 10 Não Gostei Muito Dessa Cor Mas É A Única Cor Que Tem Disponível Tá Então Eu Pegaria Essa Daqui Para Trend Que É Turf Da Roll Soccer Né Mas Por que Você Não Pega Outra Turf E Certo Ó Aderência Muito Resistente Óbvio Que Resistente Era Feito Para Isso Aqui Cadê Cadê Entrega Mano Envisa Devoluções Aqui Ó Cara Tipo 18 95 Tá Então Você Vai Calcular Aqui 18 95 De frete Eu Não Vou Personalizar Nem Nada Não Tenho Esse Interesse Mais 97 95 Vai Dar 116 Reais E 90 117 Eu Gosto De Arredondar Tudo 117 Reais Tá Então Essa Dali Seria Meio Que Para Trend Ah Mas Por que Você Não Compra Depois Se Você For Deixar Para Com Lovo Em Cima Da Hora Você Vai Se Foder É Sério Você Vai Se Ferrar Entendeu Então Você Tem Essa Turf Vamos Ver Se Tem Outra Turf Aqui De Outro Modelo Não Tem Problema Acabou Não Achando Provavelmente Aqui Até No Meu Filtro Eu Posso Usar O Filtro Aqui Posso Até Escolher A Cor Se Tem Proteção Etc O Cortes Aqui Eu Posso Escolher Whole Finger Negativo Que Tem Até Icarus Aqui Bem Interessante Porque É A Mesma Palma Tá Tem Essas Bolinhas Aqui Mas Tá 219 Sendo Que Eu Posso Pegar X Fring Né É A Igotico 2.0 Cara É Muito Boa Essa Aqui Também Né Tá 156 A Rinat Aqui A Infinity Né Igotico Aqui 2.0 Turf A Outra Turf Aqui De 76 Então Cara Se Eu Pego Uma Rinat Igotico Turf 2.0 É Muito Boa Esse Latex Aqui Cara Essa Igotico 2.0 Ela É Realmente Muito Top Ela É Bem Legal Bem Legal Bem Legal Mas É Assim É V Review Cara Tá Então Eu Vou Ficar Entre Boa Luva Aderência Para Migênia Palma Amarela Não É Cinza Blá Blá Incrível Rápido A Luva Perfeita Tem As Reviews Aqui Entendeu Boa Luva Especialmente Com base De preço Barato Então Assim Eu Teria Duas Luvas Para Treino De Marcas Diferentes Tá Para Comprar Por 300 Reais Então Assim Eu Tenho 117 10 Deixo 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 Ver Se O Preço Do Frete É O Mesmo Provavelmente Vai Ser O Mesmo Tá Provavelmente Vai Ser O Mesmo Ah Mas Por Que Que Você É Zoião É O Mesmo Então Eu Tenho Ali Mais 76 95 Esse Daqui É Só Um Exemplo Não Significa Que Eu Vá Comprar De Fato E Futuramente Também Pode Estar Mudando Tá É Vintão 18 90 É 19 Foda-se Tá Ó Faltou Aqui Ainda Falta 90 Reais De Compro Dos 320 Na Verdade Falta 120 Né Tá Então Assim São Duas Turf Né E Duas Pra Treino Né Na Verdade E Eu Tava Querendo Cara Uma Gota Normal Cara Mas A Gota Eu Posso Pegar Assim A Extreme Que É Tão Resistente E Tem O SSG Do Que Pegar A Do Que Pegar Outra Gota É Só SSG Tá Porque O que Acontece Tem Aqui A SSG Deixa Eu Ver Se Eu Tiro Aqui Mas Acho Que Eu Já Mostrei Pra Vocês Que Seria Essa Daqui Ó Só Essa SSG Gota Que Essa Azul Zinha Tá Isso No Site Gringo Só Que Eu Acho Que Talvez O Número Dela Não Tem Porque Ela É Rol Negativo Mas Enfim Deixa Eu Calcular O Preço Com Todas São Da Mesma Menos A Outra Que Eu Coloquei O Preço Ali Então É Da Rol Soccer Cadê 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 Não É Esta Aqui Tentar Jogar O Nome No Negócio Aqui Cara Vamos Ver Se Acho Outra Ah Legal Tipo Vai Achou Milhões Esse Que É Mais Sá Para Procurar Assim Cara Vamos Ver Lá Para Baixo Mas Acho Que Era Isso Galera Eu Não Vou Conseguir Achar Aqui Provavelmente Gota Whole Finger Packing Aquela Não É Whole Finger Ela É Negativo Bom Acho Que Aqui Não Vai Ter O Modelo Do Site Que É Esse Modelo Aqui Mas Não Tem Problema E Também Para Finalizar Tem A Arcitor Também Que Tem Um Excelente Preço Custo Benefício Também Mesma Situação 200 Reais Tá 230 No Máximo Com Excelente Grip Tá Geralmente Por Acaso Desse AP Pro Que É Um Latex Muito Bom Certo Só Achei Estranho Porque Eu Teria Interesse Nesse Modelo Aqui Tá Da Store E Builder Negativo Só Que Tipo A Cor Da Luva Esquerda É Diferente Da Direita Então Tipo Eu Achei Estranho Isso Eu Não Curti Mas Fazer O Que Aqui Também Tem 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 Ou Essa Da Que Tem A AP Pro Que Ela É Mais Resistente Eles Dizem Aqui No Site Mesmo Que Tem Uma Certa Resistência Ela Pode ser Ser usada De sintético Que Seria Igual Extreme E Cara Tá Exatamente Na Espressura Aqui Não É Super Soft É Ultra Soft Então Quando Tivesse Mega Soft Ultra Soft Extreme Soft Também São Luvas De Mas Não Tem Problema É Um Flat Reto Não É Aquele Flat Que Fica Tipo Para Fora Sobrando Muito Para Dentro Aqui Nas Luvas Mas Eu Acho Que Eu Não Vou Comprar Dessas Daqui Porque Se Eu Conseguir Fazer Esse Sistema Do Paypal Eu Vou Acabar Comprando Por Aqui Mesmo Eu Vou Tirar Aqui O Tamanho Porque Eu Vi Essa Roll Eu Vi Essa Rol Soccer H.O. Soccer Da Gota Cara Aqui E Eu Não Tô Louco Cara Era Gota SSG Não Acho É Lá No Site Tá SSG Gota Falei Errando Mas Enfim Galera O Vídeo Tá Ficando Longo Era Isso Que Eu Para Passar Para Vocês Vai Tá Tudo Aí No Site Se Vocês Quis Vocês Procurem Depois Se Vocês Gostarem Eu Vocês Às Vez O Pessoal Falar Mas Tem Diferença De Palma Flat Tem Diferença De Palma Whole Finger Negativo Híbrido Né Às Vezes É Mais Uma Questão De Gosto Tá Ah Não Tem Da Que Eu Quero Mas Essa Da Que Essa Da Que Cara É Bem Essa Da Que Mesmo Mas Enfim Os Dedinhos Só Que Noutra Cor Né Geração 4 Aqui No Canto Mas Daqui É Pack Hybrid Tá Tá Com Pack Mas A Palma É Mesmo Híbrido Aqui Rolfinger Rolfinger É Não Vou Ter Mesmo Que Triste Cara O Site Ele Não Tem Mas 59 95 Então Daria Pra Comprar Três Luva Com Tipo 300 Reais Né Simples Rolfinger Performance Pois É Sumiu A luva Podia Ser Essas Infinite Aqui Mas Não É Elas Tem Um O Dor Isso Aqui É Diferente Aqui Eu Tô Procurando Ó Negativo Extreme Aqui 92 Não Acho Não Acho Não Que Posso Estar Por Cim Ó Control Que Tem A Mulequeira Bom Eu Vou Ficando Por Aqui Galera Vou Dar Mais Modelo Em Específico Não Tem Problema Cara Aqui É Negativo E Roll Peck Extreme De novo Ó Bem Interessante Porque É Mais Barato Do Que Essa Daqui Mas Acho Que É A Mesma Cor Né Não Essa Daqui É A Cor Diferente Ó Ah Entendi Tá Vendo Ó 249 249 Só que Essa Daqui Tá 173 Tem Desconto Diferente Dessa Daqui Ó Achei Uma Extreme É Que Aqui Não Dá Pra Colocar Por Nome Né Mas Interessante Isso Ó Já Consegui Uma Luva 142 Vamos Ver Pro Saver Negativo Só que Não É A Pec Né Mas Pro 92 Aquagrip Essa Daqui Também Nossa Que Excelente Palma Bom Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Vou Dar Uma Procurada Aqui Pra Ver Se Se Eu Tô Meio Louco Ou Se Eu Acho Mas Aqui É Só Whole Finger E É Isso Gostou Do Víde Curta Compartil Se Inscrever No Canal Compartil No Facebook O Único Problema É Que Você Não Consegue Trocar Cor Nesse Site Mas Enfim Até O Próximo Vídeo E Fui Próximo